Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai fazer uma receita bem gostosa, uma torta de batata doce maravilhosa com recheio de frango. Pensa num trem gostoso, muito bom. Pessoal, então a receita é super fácil, vale muito a pena fazer e fica uma delícia. Então bora lá para a receita. Ó, aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo já peneiradas, tá? A minha xícara equivale a 240 ml, então eu tenho três xícaras. Aqui vai uma colher bem cheia de pó real, é o fermento químico para bolo. Dois ovos inteiros. Aqui eu tenho uma batata doce grande, cozida, descascada. Aqui eu tenho dois tomates e uma cebola grande, picadinha, já temperada com orégano, cheiro verde, sal, pimenta do reino. Na massa a gente vai utilizar sal a gosto. Aqui eu vou estar utilizando, porque eu vou fazer uma torta grande, tá pessoal? Então eu estou utilizando 450 ml de leite, tá bom? Aqui o recheio vai ser o frango, o frango já está cozido e desfiado, tá bom? Então, não tem segredo. Aqui, ó, esses ingredientes que eu falei aqui, a batata doce, a farinha, os ovos, o pó royal e o leite e o sal é da massa. Esse tomate com cebola e o frango é do recheio, tá bom? Vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem a gosto, tá bom? Então eu vou bater essa massa, eu vou colocar no meu liquidificador os ovos, a batata doce, o leite, o sal. E vai também, que eu já estava esquecendo aqui, meia xícara de óleo, tá bom? Então meia xícara de óleo, pessoal, não esquece. Então eu vou bater essa misturinha aqui no liquidificador e depois eu vou acrescentar aqui com a farinha de trigo e o pó royal, pra dar o ponto na massa, porque senão judia demais do liquidificador, tá bom? Então eu vou bater aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, a massa está batida, tá? Agora eu vou acrescentar aqui até ela incorporar bem, até ficar tudo bem homogêneo. E aí eu vou untar uma forma e enfarinhar pra gente assar no forno pré-aquecido a 180 gramas, tá bom? Então a gente vai rechear essa torta maravilhosa, fica top, vocês vão amar. Quem quiser pôr presunto, queijo, faça, porque é maravilhoso, faz o recheio que vocês gostam, tá? E vocês vão deliciar mesmo essa delícia que fica, que é muito bom. Essa torta é maravilhosa. Pessoal, aqui ó, já coloquei metade da massa na assadeira, tá? Sobrou outra metade lá. Agora eu vou colocar, ó, o recheio, tá bom? E aí eu vou cobrir com a outra metade. Quem quiser pôr queijo ralado por cima, pode pôr, porque fica maravilhoso, tá bom? Então deixa eu só terminar aqui, eu vou montar o recheio e já mostro pra vocês. Pessoal, agora ó, já coloquei o recheio, tá? Agora eu vou finalizar com a receita da massa. De farinha pra farinha muda. Se caso você ver que a sua farinha tá muito grossa, né? Encharcou demais aqui, ficou muito duro, e você coloca mais um pouquinho de leite, tá bom? Ok? Então agora eu vou cobrir a minha aqui e já vou levar ao forno pra assar a 180 graus, tá bom? Forno médio. Ó, pessoal, aqui eu já coloquei o restante da massa, tá? Aqui, ó, eu já salpiquei o orégano. E agora eu vou levar então pra assar. Demora mais ou menos de 45 a 50 minutos, tá bom? Mas aí você vai olhando porque depende de forno pra forno, ok? Então vocês vão vendo aí conforme vai assando, aí vocês vão observando, tá? É de 45 a 50, ok? Então já já eu mostro pra vocês aqui o resultado, tá? Faz aí, pessoal, olha, show, hein? Que delícia! Muito bom! Pessoal, ó, acabou de sair do forno, tá? Ficou muito bonita. Ela demorou praticamente uma hora pra assar, tá? Então aí, ó, depende do forno pra forno. E ela é grande, como eu falei pra vocês, ó. Eu fiz ela numa forma grande, né? Tá bom? Então agora eu vou dar uma espiradinha pra dar uma mornada pra gente cortar. Mas ela ficou muito bonita. Vale muito a pena, pessoal, vocês fazerem um cheiro. Hum, que delícia! Aqui em casa o pessoal ama. Então já já eu corto aqui e mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, ó, já cortei. Tá quente ainda, mas deu pra cortar. Vocês viram que top que ela fica. Linda, linda, linda. Bem recheada. Vale muito a pena fazer. Eu não coloquei milho, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem colocar milho, pode colocar. Ficou show! Ó, pessoal, que espetáculo! Maravilhosa, ó! Pessoal, eu espero que vocês façam, que vocês gostem. Fica show! Vale muito a pena vocês fazerem. Faz aí que o pessoal vai amar, tá? Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E faz aí essa torta maravilhosa de batata doce recheada com frango. Ou o recheio que vocês gostar. Porque fica show! Gente, beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Essas delícias aqui pra vocês, pessoal. Faz aí, tá? Beijo, pessoal. Fica com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!